O Newcastle é um cara bem legal, tem muito mais dinheiro que a ralé O Tottenham achou que ia dar, achou que ia dar Tomou uma goleada e talelé, o Tottenham tentando e o Newcastle fez um gol É goleada do Castelo Novo, Tottenham tentando e o Newcastle fez um gol É goleada do Castelo Novo, Tottenham tentando e o Newcastle fez um gol É goleada do Castelo Novo, Tottenham tentando e o Newcastle fez um gol Gol do Castelo Novo, só me caso mais rito dessa bagaça, não importa Eu cheguei, doí um metro de docente, eu ganhei e empatei Veio o Galo lá de Londres e eu já fui goleando, goleando, goleando E eu não quero mais parar O Newcastle é um cara bem legal, tem muito mais dinheiro que a ralé O Tottenham achou que ia dar, achou que ia dar Tomou uma goleada e talelé, o Tottenham tentando e o Newcastle fez um gol É goleada do Castelo Novo, Tottenham tentando e o Newcastle fez um gol Gol do Castelo Novo, só me caso mais rito dessa bagaça, não importa Eu cheguei, doí um metro de docente, eu ganhei e empatei Veio o Galo lá de Londres e eu já fui goleando, goleando, goleando E eu não quero mais parar O Tottenham tentando e eu não quero mais um gol É goleada do Castelo Novo O Tottenham tentando e ele não quero mais um gol É goleada do Castelo Novo Tô terra tentando e eu não caço mais um golo É goleada do Castelo Novo Tô terra tentando e eu não caço mais um golo